Música Estamos aqui na web Orlando Mota e também em frente a web Pequeno Príncipe. Prefeito Benedito Coroba, o senhor, como uma pessoa nascida e criada aqui em Itapecrumirim, que estudou em escola pública, podemos dizer que é um novo tempo para a educação itapecruense com essas mais de 20 reformas? Sim, exatamente, nós estamos fazendo 23, né, 23 reformas e reformas de qualidade em que as escolas vão ter estrutura para receber os alunos, nós estamos dando um salto grandioso na educação de Itapecuru e eu agora quero mais uma vez parabenizar a professora Nazaré Ferraz pelo excelente trabalho que vem realizando na política pública da educação, nós vamos melhorar a educação de Itapecuru, né, não é, professora Nazaré? E muito, né, vamos dar um salto no IDEB, se Deus quiser, vamos combater o analfabetismo das nossas crianças, tudo isso será uma obra que ficará para a história. Um dos maiores prazeres nossos, da nossa gestão, é chegar e as pessoas dão um feedback, um resultado das nossas obras que, pela primeira vez em Itapecuru, uma gestão pública está vendo as escolas como prioridade. Portanto, prefeito Coroba, secretária Nazita, parabéns, quem ganha é o povo, porque é aluno feliz, povo feliz. Secretária Nazaré Ferraz, uma das características dessas mais de 20 reformas foi a ampliação dos pátios e das varandas. Qual é a importância das nossas crianças, além de ter toda a melhor educação na sua escola, também ter um espaço para recriação? O espaço é de forma significativa e essencial para o desenvolvimento psicomotor das crianças. Não se faz educação sem o lúdico, porque é o que a criança precisa naquele momento, naquela idade certa. E todas essas reformas fazem parte da dimensão de instalação do nosso programa Escola para o Novo Caminho. Com transparência e desenvolvimento, o prefeito Benedito Coroba leva Itapecuru Mirim ao progresso que tanto merece. É assim que se trabalha.